A enchente deste ano atingiu no Amazonas 46 municípios. A maioria entrou em situação de emergência, que pela lei, o governo do Estado é quem tem de prestar socorro pelo período de três meses, prorrogáveis por mais três. Durante este tempo, tudo o que ajuda é bancada pelo cofre do Estado. A Defesa Civil do Amazonas deu uma parcial do que já foi gasto para socorrer estes municípios, 7 milhões e 500 mil reais. Estes mantimentos são mais um lote de envio de emergência para o interior, que ficaram prontos nesta segunda-feira. 10 mil kits de limpeza que serão enviados a municípios das Calhas do Baixo Solimões, Médio e Baixo Amazonas. Essa segunda fase vai ao encontro da necessidade de limpeza dos municípios. Esse material de limpeza é justamente para atacar as doenças parasitosas que assolam os municípios que foram atingidos pela enchente. 1.200 kits já foram encaminhados para o município de Careiro da Várzea, o primeiro da listagem da Operação Vazante. Para a segunda etapa, foram disponibilizados 12 mil kits de limpeza, que serão entregues conforme as necessidades apresentadas pelas cidades atingidas. Dos 46 municípios em situação de emergência, 15 já saíram da listagem emergencial, além de Boca do Acre, que estava em situação de calamidade pública.